Olá, meu nome é Júlio e estou fazendo uma cicloviagem com aquela bike lá, chamo ela de canoa. Saí do interior de São Paulo já tem uns 45 dias mais ou menos e já andei mais ou menos uns 1.200 quilômetros já. Estou em Foz do Iguaçu, já dei uma passada pelo Paraguai, agora estou em Foz, passei a Ponte da Amizade. Agora, hoje, agora, nos próximos instantes, entrarei na Argentina, na cidade de Puerto Iguaçu. É a divisa aqui de Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu. Bora lá, vem comigo. A canoa aqui, parei nesse shopping aqui, shopping Catual Paladium, está pertinho ali, a divisa já está ali na frente. A doana, a divisa, e parei a canoa aqui, ela tomou vaga de um carro, para você ter noção. Canoa não é brinquedo, não. E ela está hasteada, a bandeira e tudo hoje. Hoje ela está completa. Eu achei que ela não ia conseguir sair hoje, com o peso. Comprei uma blusa de frio, tem até ovo aqui, uma caixa de ovo. E tem seis ovos aqui dentro. Tem um que está aqui, eu não sei como ele não quebrou ainda. Mas vamos lá. Canoa prontíssima para decolagem. Eu passei aqui, parei aqui no shopping para comprar, para pegar um pouco de grana. Quando eu entrei no Paraguai, eu não levei dinheiro. Estava sem dinheiro, aí eu tive que sacar no caixa eletrônico. Aí acabei pagando um câmbio mais alto. Agora, dessa vez, eu vou entrar na Argentina, saquei 300 reais para trocar em espécie. Bora, partiu, marcha. E aí já tem placa argentina. Direita, argentina. Mais uma Argentina aí, hein? Bom, aqui é a saída do Brasil primeiro, né? Primeira saída do Brasil. Depois da entrada na Argentina. Estou achando que a entrada na Argentina vai ser moleza não, hein? Estou achando que eles vão dar uma embaçadinha na minha bagagem. Vamos ver. Vamos indo aí, olha. Caminhões e ônibus para a direita, automóveis, motos e vans, esquerda. Automóveis, motos, eu vou junto com a moto. Aqui é sossegado, né? O problema é quem está entrando no Brasil ali do outro lado, né? E aí eu estou saindo de Buenas. Olha lá. Ficou para trás do Ana Brasileira. Agora, daqui a pouquinho, teoricamente, eu estou na Argentina. Dá aquela comemorada, né? Para pôr o vídeo lá no Insta. Cama, cueca aqui, velho. Nossa Senhora. Chegando na Argentina, caem minhas orvas no meio da rua. Que momento, hein, galera? Que momento. Metade da ponte é verde e amarela. Olha lá, o rio. E agora, a partir daqui, ó. Já fica azul e branco da Argentina. Olha aí a divisa. Parar bem aqui na divisa, tirar uma foto. Cheguei na Argentina. Metade na Argentina, metade no Brasil. Olha aí. Partiu. Tive que dar uma parada ali para fazer foto, as coisas. Mas já estou na Argentina, hein? Já estou na Argentina. E vamos seguindo aqui a ponte, acabando a ponte. Mas já é a Argentina, a bandeira aí da Argentina. Argentina, agora começamos a falar espanhol novamente. Aqui está a Reuneraria Nacional. Ministério da... Migração lá frente. Sacar permissão. Permissão aí. Adelante, adelante. Permissão, adelante. Aí vamos. Vamos a ver. Vou dar uma pausada aqui. Vamos ver que tempo para frente. Agora sim. Centro de fronteira. Argentinos, estrangeiros, estrangeiros. Argentinos, um. Dois e três. Dois e três estrangeiros. E bicicleta, hein? Por onde vai a bicicleta. Então, este tem lugar para moto. Vai lá junto com as motos. Vamos ver como é que é este trem aí. Vamos ver se eles vão gostar de filmar, não gostar. Vamos ver se eles vão gostar de filmar, não gostar. Lá no Brasil não tive problema, não. Entrar aqui. Ou será que eu vou lá com os ônibus? Sei lá eu. E agora? Deixa eu dar uma pausada aqui, pessoal. Para eu dar um recado de bicicleta e ver o que eu faço. Vim por aqui, então. Onde vêm os ônibus? Vim por aqui. Agora está ali, ó. Migração. Bora lá. Entregar os documentos. Entregar o permisso. Atravessar. Bom, acabei de passar aqui na migração. Pegou meu RG. Aí falou que 90 dias. Permisso, 90 dias. Mas não me deu o papelzinho. Falei, voltei, fui lá de novo. Três vezes. Não, não, não. Agora não precisa mais de papelzinho. Entrou no sistema. Está cadastrado. Ponto final. Então, vamos lá, né? É a parte ofícia aí. Duana, migração. Documento tudo aqui. Certinho. RG. Vamos nessa. Vamos nessa. Oficialmente na Argentina. Inclusive, já passado pela duana. Documentado. Vamos nessa. Bora! 戏. Toda semana. O 나는 que o thinko está na Buzz Lightroom. A épisode. Olha. Vou cicilhar. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.